Fala rapaziada, estamos juntos aí para mais um vídeo, finalmente o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, também não poderia ser diferente, enfrentamos o último do campeonato, foi praticamente um duelo de opostos, o Palmeiras lá no topo, o Juventude lá embaixo e também o Palmeiras reúne as principais estatísticas do campeonato, enquanto o Juventude reúne os piores números, não podia ter um outro resultado que não fosse a vitória, ainda que teve um pouco de drama, ainda que talvez não tenha sido a melhor exibição possível, eu defendo o que eu venho dizendo já há algum tempo, o Palmeiras precisa somar pontos, somar pontos que vai nos colocar cada vez mais próximos do título, nesse momento estamos a 8 pontos do segundo colocado que é o Inter, mas tudo pode mudar com a rodada de amanhã, o Flamengo pega o Goiás fora de casa e o Fluminense também venceu, o que não abre pontos em relação ao Fluminense, mas eu considero ainda o Flamengo o nosso pior adversário, o time que ainda é capaz de brigar com o Palmeiras por essa competição, ainda que em algum momento ele possa largar o campeonato, priorizando as finais de Copa do Brasil e de Libertadores, mas vamos ver o que acontece amanhã, o Flamengo tropeçando eu acho que é um passo bastante importante para o Palmeiras se solidificar nessa caminhada rumo ao Indeca, e ó, um recadinho rápido é o OneFootball, cara, se você quer acompanhar todas as notícias do Palmeiras, o OneFootball é o melhor aplicativo possível, tá, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar também no link da descrição e comentário fixado que você vai ter o OneFootball, você vai ajudar a TV Alviverde, e no OneFootball tem uma novidade muito legal para os jogos de campeonato brasileiro, você consegue assistir os melhores momentos em alta definição cinco minutos depois que a partida acabar, é só entrar lá no OneFootball que você vai poder curtir os melhores momentos, tá, rever aquela jogada que você não viu tão bem, então baixem aí o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, beleza, rapaziada? Então, vamos falar do jogo aí, Palmeiras com a sua escalação, com o que tinha de melhor, né, a volta do Danilo no lugar do Gabriel Menino e o Tabata ocupando o lugar do Veiga, que não teve jeito, né, precisou de fato ir para a cirurgia, era uma lesão, eu tinha falado aqui, lá no Avanti Palestra também, que essa lesão, quando pega ligamento, né, às vezes você não rompe, né, como foi o caso do Veiga, que não houve ruptura, mas tem o estiramento, né, desse ligamento, que também é uma lesão complicada, até se levantou a possibilidade dele jogar por conta da foto, né, dele fazendo trabalho no campo, mas era o que eu tinha falado também, né, essa foto pode ser simplesmente um trabalho de campo, não tem nada a ver com o fato dele jogar, então é um baque, né, perder o Veiga aí, o bom é que a situação do campeonato está bem encaminhada, né, então isso ameniza, mas é uma situação desconfortável perder esse jogador numa reta final importante. Enfim, tomara aí que o Tabata consiga cada vez mais se adaptar ao estilo de jogo do Palmeiras e que possa ajudar a suprir essa ausência, né, porque se você parar pra pensar, a gente não tem nenhum outro jogador de ponta que você pode colocar e mudar o estilo de jogo, né, hoje o Palmeiras joga aí com dois meias, Scarpe e Tabata, antes era Scarpe e Veiga, mas se você pensar que o Veiga não joga, que você quer colocar um meia, temos aí, aliás, se você quer colocar um ponta, temos aí Breno Lopes e Wesley, né, dois jogadores que não vêm bem, né, ou você põe o Rony em uma das pontas e entra com o Merentiel, o Flaco, mas não me parece que o Abel queira mudar o estilo de jogo do Palmeiras e eu acredito que vale a pena insistir aí com o Tabata. Bom, hoje também foi a estreia do show de luzes aí no Allianz, se você esteve no Allianz, eu vi aqui pela internet só, se você esteve no Allianz me conta aqui se você achou legal, se você achou interessante aí essa novidade, beleza? Vamos lá, o Palmeiras começou já bem em cima do Juventude, desde o começo do jogo, ocupando praticamente todo o campo de ataque, inclusive com os dois laterais bem espetados ali, né, tanto o Rocha quanto o Piqueires, principalmente o Piqueires no primeiro tempo, mas o Rocha também tinha liberdade para subir, mas o Palmeiras passou aí uns 15 minutos sem conseguir criar nada, né, foi um time meio moroso aí, meio lentão, na verdade no contra-golpe é o Juventude, né, porque o Juventude tentava sair de trás com alguns lançamentos esporádicos nas costas dos nossos jogadores e quando o Palmeiras recuperava essa bola ele mostrava uma certa lentidão, ele mostrava uma morosidade, ele não tinha aí tanta movimentação, né, que é característica e nem também aquela pressão tão grande de buscar o adversário enquanto ele estivesse saindo, né, quando ele saísse jogando, o Palmeiras não fez isso nos primeiros 15 minutos e o Juventude fazendo bastante cera, né, para gastar o tempo aí. Aos poucos o time foi se encontrando, por volta da metade do primeiro tempo aí e já começamos a criar as melhores oportunidades, o Rony ganhou uma bola da defesa e bateu para o goleiro pegar, tivemos alguns chutes na entrada da área perigosos também com o Zé Rafael, que foi de longe o cara que mais pegou na bola e mais chamou o jogo aí para o Palmeiras e a melhor oportunidade, né, do primeiro tempo, a do Dudu, né, teve aquela que o Danilo dá um tapa para o Dudu, foi para mim a mais clara, e teve aquela que vem um cruzamento da direita, o Rony fura a letra e o zagueiro dá um tapinha que tira do gol, mas essas foram as duas grandes chances do Palmeiras que a partir aí do meio do primeiro tempo já até merecia ter feito o seu gol porque começou a melhorar no jogo. E se o primeiro tempo demonstrou esse início moroso, no segundo tempo foi muito bom ali com 20 segundos praticamente, o Rocha acertou uma boa bola para o Rony, e aí o Rony saiu cara a cara com o goleiro, fuzilou ali, teve a chance de fazer o segundo gol, né, num lance em que ele tira o zagueiro de cabeça e bate de esquerda para fora, na verdade o Palmeiras teve uma série de oportunidades de fazer o segundo gol, chance com o Dudu, chance com o Scarpa, e é aquele velho problema, né, não mata os jogos, tem uma série de oportunidades que caem no pé de vários jogadores e o Palmeiras segue com essa displicência na hora de matar. Nós vencemos o Juventude, ok, mas podia ter garantido um jogo mais fácil, né, depois logo do primeiro gol, uma série de oportunidades perdidas, e aí no primeiro ataque do Juventude, né, basicamente, um bate e rebate ali, um salseiro na área do Palmeiras, e a bola sobrou lá para o cara que tinha acabado de entrar, fazer o gol de empate. E isso você traz uma atenção desnecessária para um jogo que estava praticamente morto, né, a Juventude, até o seu gol, não tinha conseguido criar nada, não tinha conseguido finalizar uma vez sequer no gol do Everton, e aí você vai perdendo gols e vacila lá atrás. O Palmeiras, ele tem apresentado, sim, algumas instabilidades na sua defesa, né, o Palmeiras já foi mais seguro, ainda é a melhor defesa, mas já foi um time mais seguro. Tudo bem, esse jogo teve um fator sorte aí para o Juventude, um fator azar para o Palmeiras, mas é um fato que nós temos apresentado alguns problemas de recomposição, que eu já falei por aqui, e também estamos tomando gol, praticamente em todo jogo a gente toma gol, isso não é uma marca dessa defesa, né, a gente precisa corrigir o mais rápido possível, mas também precisa parar de perder gols, porque esse problema do Palmeiras já é crônico desde muito tempo, né, e é a questão da qualidade, né, dos nossos atacantes na hora de decidir a jogada na cara do gol, não só dos nossos atacantes, dos jogadores de meio para frente, né, de forma geral. E esse jogo poderia ter adquirido contornos mais dramáticos, se não fosse o gol aí que saiu cinco minutos depois, na primeira cobrança de escanteio, que o Scarpa conseguiu bater numa altura aceitável, né, porque ele estava chutando todas as bolas, aí a meia altura não passava nem do primeiro defensor ali, que fica geralmente no primeiro pau. Então na primeira que ele conseguiu acertar, o Zé Rafael recolocou o Palmeiras à frente, a bola ainda dá uma desviada no Murilo, mas enfim, até o momento o gol tinha sido marcado para o Zé Rafael, e eu acho que um gol merecido. Bom, como eu falei, cara, o desempenho é claro que é legal, ninguém quer ver o Palmeiras se arrastando aí nos jogos, e quanto melhor você jogar, melhor, mais fácil você garante aí os resultados, isso é uma coisa óbvia, mas eu estou preocupado mais em somar pontos mesmo nesse momento, somar a maior quantidade de pontos para garantir esse título o mais rápido possível, né. Então vamos traçar aqui um paralelo aqui do que foi positivo e do que foi negativo, tá, o melhor e o pior para mim, considerando aí o jogo todo. O meu destaque positivo vai para o Zé Rafael, que foi o cara que mais chamou o jogo mesmo, que mais acertou jogadas aí, que mais participou, roubando bolas lá atrás, ajudando o Palmeiras lá na frente, entrando na área para finalizar, fazendo, inclusive, o nosso segundo gol. Então eu acho que não tem muito o que dizer. O Zé Rafael, inclusive, na minha opinião, é um dos melhores no ano, tá, no ano, a temporada do Zé Rafael é muito boa, contemplando todos os jogadores aí, ele é um dos melhores fácil, e hoje para mim o melhor em campo disparado. E o destaque negativo, eu já comentei a situação da nossa defesa, mas isso é algo coletivo, então para trazer um jogador que talvez não tenha ido também, foi o Tabata, tá, para mim foi um destaque negativo, principalmente pelo primeiro tempo dele, né. Só que aí, rapaziada, tem que entrar o bom senso. Ele fez 45 minutos muito bons contra o Atlético Paranaense, e a gente não pôde ver mais, porque o Murilo foi expulso e ele foi sacrificado, mas os primeiros 45 minutos dele contra o Juventude foram fracos, né. Então, o bom senso entra para dizer que é um jogador que ainda está buscando seu espaço no time, e entendendo como ele pode contribuir nesse desenho do Palmeiras, né. Ele acabou de ganhar uma titularidade forçada por conta da lesão do Veiga, e o cara está buscando, né, está no Palmeiras aí não tem um mês, né. Então é com o tempo que ele vai conseguir mostrar de fato se vai ser um jogador interessante ou não com a nossa camisa. A boa notícia é que no segundo tempo ele foi para o lado esquerdo e o pouco que ele jogou já foi um pouquinho melhor, né, foi mais superior do que o que ele apresentou no primeiro tempo. Mas é muito cedo para dizer tanto que sim quanto que não, né. Vi muita gente xingando o Tabata no fim do primeiro tempo e também recebi muitas mensagens no meu Instagram com perguntas do tipo, ah, mas você acha que o Tabata é um bom substituto para o Scarpa? Cara, não sei, a gente precisa de tempo, né. Não dá para dizer nem que sim, nem que não. Ele foi muito bem contra o Atlético Paranaense e hoje, nos primeiros 45 minutos, não gostei tanto. Mas é o tempo que vai dizer, cara. Ele precisa jogar, ele precisa se entrosar nesse time. E é isso, cara. Não dá para traçar nenhuma análise precipitada agora. Ó, se você não me segue no Instagram, inclusive, eu estou fazendo conteúdo do Palmeiras lá também. Me segue aqui, ó. É esse que está aparecendo aqui, arroba EL underline dona. Beleza? Então é isso, rapaziada. Deixem os comentários aí no vídeo. Passem lá no Avante Palestra que tem o vídeo da nota dos jogadores. E baixem o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Beleza? Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Fui!